Oi amores, tudo bem? Mais um vídeo começando e nesse mês de dezembro vamos fazer várias receitas deliciosas de Natal pra você arrasar aí com a sua família. E olha só, eu estava sumidinho porque estávamos planejando o nosso cenário, olha só que coisa mais linda. Eu gostei muito, eu espero que vocês gostem também porque vamos ter diversos vídeos aqui nessa cozinha maravilhosa. E na receita de hoje, vamos fazer uma farofa de cebola com bacon que é deliciosa. É um ótimo acompanhamento pra carnes, pra frango, pra qualquer coisa aí do Natal, porque farofa todo mundo ama, né? Então vamos parar de enrolação e vamos lá pra receita. E como essa farofa é de cebola, vamos começar por ela, pela cebola. Aqui eu tenho duas cebolas médias e vamos cortar ela assim, no meio primeiro. E agora é só descascar ela. Agora que eu já descasquei, vamos cortar ela em julienne, que é nesse sentido aqui, olha. E aí você corta ela bem fininha. E ela fica assim, ó. Aí é só ir soltando ela pra gente usar no próximo passo. Já cortei a cebola e aqui eu vou descascar três dentes de alho. Gente, eu amo alho na comida, pra mim tem que ser ou três ou mais. E vocês, vocês gostam de alho também? Aqui eu já tô cortando o alho. Vou picar ele em cubinhos. Mas você pode ralar o alho, fazer aí o que fique mais fácil pra você. Primeiro, ó, você pega o alho e faz um corte assim, ó, nesse sentido. E depois, você faz no sentido contrário. Sempre de cima pra baixo, ó. Aí agora, ó, é só cortar. E fica os cubinhos. É bem simples, né? Os ingredientes principais já foram picados. E agora é a hora que é um pouquinho mais demorada. Que é a hora dessa cebola ficar bem crocante ali na panela. Então vem cá aprender. Então em uma panela eu vou colocar uma xícara de óleo. E é bastante óleo mesmo, porque essa cebola precisa fritar. E depois a farofa fica mais úmida também, né? Agora que o óleo já deu uma leve esquentada, eu vou adicionar toda a cebola aqui dentro. Agora é só dar uma misturadinha aqui de leve. E deixar ela fritar. Não precisa ficar mexendo toda hora, tá? Espera uns 5, 7 minutinhos. Dá uma mexidinha. Volta e espera mais 5, 7 minutinhos. Uma mexidinha. Até ela ficar pronta. Vai demorar aqui mais ou menos uns 25 minutos. Até ela ficar bem douradinha. Eu já mostro pra vocês. Enquanto a cebola está ali fritando, vamos cortar um pedacinho de bacon. Aqui tem 200 gramas de bacon. E escolha um que tem um pouquinho de gordura assim, ó. Que traz muito mais sabor pra farofa. Vamos cortar ele em cubinhos. Então, aqui eu tirei aquela capinha de gordura do bacon. Não é legal porque fica bem duro, bem rígido. Então, só é descartar. Aqui eu vou cortar ele em cubinhos agora. Pode cortar em cubinhos. Nem tão grandes e nem tão pequenos também, pra ele não sumir na farofa. Então, assim, ó. Cubinhos médios. Aqui, então, já se passaram uns 10 minutinhos. E olha só como a cebola já tá... Ela vai reduzindo, vai desidratando. Dei uma mexidinha. E agora eu vou deixar por mais uns 10 minutinhos aqui. Então, agora em outra panelinha, vamos acrescentar o bacon já picadinho. E não precisa de nenhuma gordura aqui, tá? A própria gordura do bacon vai fritar ele. Aí é só deixar em fogo baixinho, até que ele fique bem crocante. Aqui já se passaram mais 10, 12 minutinhos. E olha só como a cebola já ficou. Esse aqui é o ponto. Ela fica bem douradinha, tá bem desidratada. Isso aqui tá um sabor que vocês não fazem ideia. Essa é a melhor farofa da vida. Todo mundo vai amar aí, hein? Aqui, então, o bacon já ficou bem douradinho, bem crocante. Olha só. E os dois já estão no ponto. Agora vamos terminar essa farofa. Vou acrescentar, então, aqui, ó, esse bacon com a gordura dele aqui dentro. E como estamos fazendo bastante quantidade de farofa, é necessário, sim, essa quantidade de gordura pra deixar a farofa bem úmida, bem molhadinha, do jeito que todo mundo gosta. Agora eu vou acrescentar aqui os três dentes de alho. E dar uma misturadinha de um minuto apenas, que como o óleo tá bem quente, ele já vai fritar e soltar o saborzinho dele aqui. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de mandioca flocada. Ela é assim, ó, com os grãozinhos maiores e é mais crocante. Agora eu vou acrescentar aqui. Mas se você quiser, pode usar a farinha de mandioca fina também, tá? Não tem problema. Eu vou colocar aos poucos e mexendo, e depois eu coloco a outra parte. Aí é só ir misturando assim, ó. Olha só que coisa linda já tá ficando. Tá me dando água na boca. Enquanto a farofa tá dando uma torradinha aqui, é necessário deixar mais uns 5 minutinhos mexendo pra que a farinha fique bem mais crocante. Vamos temperar ela e adicionar a uva passa. Vou acrescentar uma pitada generosa de sal e pimenta do reino moída na hora, a gosto. E o próximo ingrediente é a uva passa, que eu já sei que vai dar confusão aí nos comentários, porque tem uns que amam, outros odeiam, e eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo. Você gosta ou não gosta de uva passa nas comidas de Natal? Comenta aqui embaixo que eu vou ler tudo. Vou acrescentar aqui na farofa a uva passa. E lembrando pra vocês que todos os ingredientes com as quantidades certinhas estão aqui na descrição pra facilitar pra vocês. E aproveitando que você já vai dar uma olhadinha nos ingredientes, aproveita e clica aí esse dedinho no like, compartilha esse vídeo no grupo da família, que eu sei que sua tia aí, ó, tá procurando uma farofa deliciosa pro Natal. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Então a farofa já está pronta, já desliguei o fogo, e aqui eu tô colocando um pouquinho de cheirinho verde pra dar aquele frescor maravilhoso. Vou misturar e prontinho. Olha só que coisa mais linda. Fala sério, tá um cheiro aqui. Façam essa farofa que vocês vão amar. Vou finalizar aqui com um pouquinho mais de cheirinho verde e tá pronta a sua farofa. Fala sério, ficou linda, né? Vou servir aqui um pouquinho no prato pra mim pra ver como ficou. Olha só, gente. Bem crocantinha, com esse pedacinho de cebola. Hum, que delícia. Então agora chegou a hora boa, que é a hora de experimentar e farofa, gente. Ó, eu sempre como de colher, que é pra dar pra pegar mais, né? Então, ó, vou encher aqui a colher e vou provar. Hum. Sem explicação. Muito boa. E olha só, se você fizer nesse Natal e gostar, volta aqui, comenta aqui o que você achou, que eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário. E o próximo vídeo, iremos usar essa farofa pra rechear um frango assado delicioso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.